Comandante Pente ao município de Viqueque, Superintendente Sebastião Alves, via telefone informa, suspeito neve desconfiação no Bandeira Portugal, capturando-se a Vato Carbao. E agora, o Tornulo Fulano não detém-se a Esquadra Vato Carbao, pode submeter-se ao processo de identificação, molo que apresenta-se ao Ministério Público. E agora, o Tornulo Fulano é um processo de identificação no Bandeira Portugal, e agora, o Tornulo Fulano é um processo de identificação no Bandeira Portugal. Depois do Jouto 10, já se apresentam relatores, depois da investição do Jouto Telaima, já se apresentam relatores para a comunidade geral. Mas que ato no Bandeira Nacional Portugal, acontece a fim de horas a Companhia Bélgica ao Portugal, e já jogou Copa Euro. Mais bem, toda notícia, o Tornulo Fulano é um processo de identificação no Bandeira Portugal, e também é um processo de identificação. Napoleão Xavier, Tornulo Fulano.